Fala, bom comigo? Tô trofando a paz, hoje eu tô aqui pra agradecer o vídeo que a Gabriela Ternura fez pra mim no meu aniversário eu fico muito agradecida pela minha surpresa minha família também ficou porque você começou a família inteira na roça eu agradeço por tudo que você fez pra mim naquele dia, porque é muito emocionante e minha família também, né Vitor? Uhum Fala aí Oi Oi Eu fiquei emocionada, saí logo mas meu amor de emoção minha família também gostou porque você fez muita foto da minha família e minha mãe, meu pai e minha irmã ficou bem emocionada e eu quero agradecer por ela fazer tudo isso pra mim porque eu nunca recebi um tempo um presente tão maravilhoso aí eu fiquei emocionada, tá jovem e foram... eu vi esse vídeo na casa do meu... do amigo do meu pai lá na casa dele tá doido aí eu vi aí depois eu mostrei pro meu mamãe e depois eu mostrei pro meu... aí depois eu mostrei pro meu... oi... e tem mim... O que é isso aí? Olá pessoal, hoje eu acho que eu estou com uma máquina que eu tenho aqui, mas eu não estava. Pessoal, não se apresento até hoje, mas vocês vão entender no próximo vídeo que vai sair. Eu quero ligar a gente no link do canal. E pessoal, ative o sininho das notificações para vocês poderem estar recebendo o vídeo que vai sair. E fiquem ligadinhas que logo logo ele vai sair, vocês vão entender porque o Gustavo não está aqui. Mas nós temos dois boninhos que ele vai comer, tá bom? Onde ele acha que ele vai ficar de fora? Com certeza não. Ele só não vai aparecer no vídeo. O que é? 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 Ela, 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 tipo, meninas, meninas, ei, felicidade menina. Pessoal, o Gustavo não pode aparecer, mas a velhinha não pode apagar, então é todo mundo. O que? Eu não perco. Nossa! Nossa! Agora vamos lá comer, vem o bolo. O bolo ele pode comer também, gente. Ele vai comer, né? Ai, eu tô amassado. Peraí, ele fez aula de prazer em mim. Ué, sério? Eu tô amassado, você sabe, não tem problema. Ele fez uma bolinha. Ele não pode aparecer, mas ele fez uma bolinha. Ai, meu Deus. Olha só, Gabriela. Olha aqui, ele fez uma bolinha e jogou. Oi. Gabi e Nicole. Feliz aniversário. Olha aqui. Que gracinha. Olha só, meninas. Olha aí, ele fez um recadinho pra vocês. Olha aqui. Oi, Gabi e Nicole. Feliz aniversário. Depois vocês vão entender. E agora, o Gustavo. Nós vamos ter mais pra ver aqui, né? Então, pessoal, o que é isso? Vamos lá. E aí, gente? Vou dar essa menina pra falar com vocês. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL